Fala galera, Estera aqui no vídeo de hoje a gente está de volta em The Crew galera Eu vou fazer essa última missão antes de tornar pra Dirt Eu já estava lá em Nova York aonde tornar pra Dirt Mas eu resolvi voltar pra fazer essa última missão que me apareceu galera Então vamos lá, vamos ver o que ele quer Pelo que ele está falando ali na legenda, ele quer que a gente roube o cara Então provavelmente a gente vai ter que estourar o cara na porrada Então vamos lá Derrote o piloto de testes, é isso aí galera, vamos derrotar o piloto de teste Vamos ver se eu consigo rapidão tacar o pau nesse cara aqui Isso é agora hein, estou sentindo que é agora galera Vai segurando Vamos lá filhote, tem que bater mais uma vez O que eu estou reparando assim, acho que depende da batida, fica sobrando ali embaixo do nome dele os pontos né Então a gente vai ter que dar duas pancadas Ó, ó, ó Respeito estéreo malandro, duas porradas E tá feito Agora a gente vai roubar o cara né Será que vai aparecer no filme? Pô, nem apareceu a gente socando a porrada no cara mano Opa Pistinha Que estéreo domina hein mano E o cara vai dar pra gente um Ford GT Malandro Vai segurando Mano, melhor missão do jogo Acabou O jogo pode terminar aqui Melhor missão do jogo A gente tá num circuito galera Acho que é um circuito oval E a gente tá de Ford GT Caramba velho Olha isso mano A gente tem que chegar no checkpots Checkpots No tempo Mas vai dar suave Ó, quatro, três, dois Doze Cada checkpot É, dá mais dez segundos Mas tá suave mano, ó O carro Para com 333 Quando a gente dá uma Uma nitrada nele Ele Acho que vai até uns 350 hein mano Mano, eu quero esse carro Para mim velho Será que depois da missão Os caras vão me dar? Ó 362 Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Colocar mais velocidade No carro hein mano Vamos lá Estéreo de Ford GT No The Crew Galera Ih, essa aí Esse, esse Esse nitro Foi meia boca 342 Pelo amor de Deus Sério, melhor nem ter soltado Saída, eu só tô vendo O velocímetro Filhão Tô vendo saída 365 É o nosso record Até agora E acabou Acabou galera Acabou mano E agora me dá o carro Galera, eu dei uma cortada aqui Porque é o seguinte A gente tem que fugir dos caras Mas eu já bati duas vezes E agora vai ou racha Agora Vai ou racha Vai segurando Eu tava indo reto ali Mas o melhor galera É virar aqui Então quando vocês forem fazer Essa missão Vocês virem aqui E dispara Galera, outra dica que eu vou dar pra vocês É o seguinte Reparem no mapa Vocês não vão ver o mapa Porque eu tô com o G27 ali Mas assim No mapa galera Nunca É Distancia muito Você vê que eu parei de acelerar O 247 E eu vou mantendo É Eu vou mantendo Desacelerando e acelerando Pra quê? Pra eles não chamarem o helicóptero Quando eu fico muito distante E nem fazer aquela barricada Mano Então sempre que vocês forem fugir da polícia Usa esse método Método estéreo de qualidade Pra vocês fugirem Rapidão da polícia E é isso aí galera Vamos ver A medalha que a gente tirou A medalha de prata É isso aí E mano Você que curtiu o vídeo Foi um vídeo rapidinho Só pra eu mostrar pra vocês Essa Essa missão Que eu gostei muito galera De missão De Ford GT Malandro Então é isso aí Eu vou ficando por aqui E agradeço vocês demais A quem assistiu o vídeo Se você quiser compartilhar o vídeo Dando seu like Se você quiser compartilhar no face Galera Acessa a página aí Da galera da live No facebook Ponto com barra Galera da live Mano Tamo junto Obrigado a galera que vem comentando Fortalecendo Velho Tá show demais o canal Tá show demais a companhia de vocês Eu só tenho a agradecer E eu vou ficando por aqui Próximo vídeo de The Crew A gente vai tunar o nosso Nissan 370Z Pra dirt E o bicho vai pegar na terra Malandro Tamo junto O Stereo também comprou O The Crew Pra PS4 E eu vou tá fazendo Cooperativo Com meus amigos Então me adicionei no PS4 Também galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E o que eu prometi To send a